Estamos de volta no segundo bloco do Antenados na Geral, quero iniciar mandando abraço para muita gente, Gisele de Itaguaí que mandou aqui um alô pra gente, temos o Daniel também de Itaguaí no Rio de Janeiro, a galera de Itaguaí mandando, ó, gostaria de fazer uma pergunta, é, os conterrâneos aqui, qual seria a opinião de vocês o maior milagre nos dias de hoje? A gente fez um, na verdade a gente estava fazendo uma série sobre milagres, os milagres de Jesus, olha, foi uma série sensacional, nós fomos de um por um e muitas pessoas mandavam tipo assim, o questionamento de, isso não acontece hoje, aquilo que Jesus fazia, principalmente como a gente falou da filha de Jairo e de Lázaro, né, de ressuscitar mortos, não, mas as pessoas ligavam, mas isso não acontece hoje, essa hora já era Jesus, e acontece, nós tivemos alguns pastores até que falaram, André, eu já vi, eu já presenciei, eu tive um avô que presenciou, meu avô, João Coleno Alenos, do Instituto Bíblico da Assembleia de Deus em Pindamangá, ele presenciou uma pessoa junto com o tio dele, J.P. Coleno, um grande evangelista no Brasil, então, é o maior milagre, eu acho que o maior milagre de hoje, continua sendo o maior milagre de todos, a salvação, a gente tem que entender isso também, né, a gente espera maravilhas e tudo, qual o maior milagre de hoje? Salvação, Jesus morreu na cruz para salvar a gente, se ele vai, não vai curar a nossa dor de dedo, dor de cotovelo, dor de cabeça, é interessante, mas é secundário, ele quer levar a gente para o céu, com dor de cabeça sempre, porque quando chega lá não tem dor nenhuma também. Deixa eu levantar uma pergunta bem interessante, durante essa semana que eu vi, naqueles vídeos que tem no Facebook, né, na nossa timeline, que me deram tag em mim, e eu achei interessante, ao mesmo tempo, me trouxe um pouco de conflito de como foi feita a exposição. Todos nós estamos vivendo, sofrendo também, primeiro, desastres naturais, naturais ou humanos, que aconteceram em Mariana, aqui no estado, acho que foi em Minas Gerais, que afetou o Espírito Santo e tudo ali, foi talvez um erro humano ligado a um desastre natural, mas também muitas pessoas estão trazendo à memória essa questão do terrorismo que aconteceu há pouco, que ainda está acontecendo, na verdade, né. A cada dia em Paris e na França e nos arredores, estão caçando uma caça e o mundo está um pouco com medo, entendendo aonde vai essa questão do Estado Islâmico. E dentro disso, eu lembro quando teve o atentado nos Estados Unidos, nas Torres Gêmeas, foi um dos grandes despertamentos, você fala com um pastor americano e fala, olha, foi um dos grandes despertamentos dos nossos tempos agora, dos últimos tempos, foi quando eu aquilo lotou de igreja, lotou de gente, muitas pessoas se reconciliando, entendendo que só Deus pode nos salvar de coisas assim. Acontecendo isso em Paris agora, que é um país um pouco diferente quanto o Evangelho, eu vi um vídeo de alguns brasileiros até evangelizando em praça pública em Paris, cantando hinos e pregando, trazendo à tona essa questão de, olha, vamos nos arrepender, vamos voltar ao Evangelho e tudo. E alguns, de alguma maneira, tinham uma conotação de atrelar o terrorismo à religião muçulmana, no sentido, como tem muito muçulmano, se não me engano, acho que é a Europa inteira agora, um terço já é de muçulmanos praticamente. E eu achei interessante o modo de se levar a palavra agora, evangelizar em termos de praça pública, né, esse tipo de coisa neste momento, porém, até que ponto nós, é saudável um cristão, no intuito de evangelizar nesse momento de medo, atrelar o terrorismo à religião muçulmana, no sentido de, olha, está vendo, o islamismo, você que é muçulmano é errado, olha o que está acontecendo por causa deles, aceite a Jesus, você acha que a gente precisa denigrir o outro para exaltar e levantar o nome de Jesus? Bom, o grande problema é que todo terrorista é ele que se atrela à religião muçulmana. Em nome de Allah, eles usam argumentos, não estamos dizendo que seja... Não é todo muçulmano que é terrorista, mas todo terrorista é muçulmano. É, exatamente, não estamos dizendo que a religião tem alguma coisa a ver, mas eles se identificam. E a religião muçulmana, ela apregou, ela incita à violência. Ela incita à violência. Isso é uma coisa aberta, só conhecer um pouco da história, um pouco da doutrina, não vou dizer do Alcarão deles, do livro, um pouco da doutrina, ela incita à violência. Ela incita que a pessoa, ela precisa se tornar religiosa, religião muçulmana. Nisto, eu acredito que os terroristas tirem proveito para que eles possam ter argumento das suas ações, porque a gente vê muita maldade, a gente vê muita coisa ruim. Então, eu acredito que, não que ela seja a condutora, a mentora dessas violências, mas ela está sendo usada para isso. E os terroristas estão fazendo isso. Agora, a pergunta, o foco da pergunta é tirar proveito dessa situação? Eu acredito que se tem que tirar proveito dessa situação, não condenando um lado e dando luz para o outro lado, mas mostrando que Jesus tem aí uma solução, pode trazer paz, pode trazer mansidão, pode trazer novidade de vida, pode trazer consolo. Eu não preciso acusar quem está à minha direita e condenar quem está à minha esquerda para anunciar o poder e a graça do Senhor Jesus. Eu posso dizer que é uma consequência a violência, o afastamento de Deus, o desconhecimento do grande amor de Deus, que é o Senhor Jesus, sem precisar condenar as outras partes. Mas como é que você vai falar do amor de Deus e do Senhor Jesus sem tocar na situação que está acontecendo? Você também não pode, não tem jeito. Agora, é muito interessante que nós temos o Antigo Testamento, nós vemos muitas atrocidades acontecendo, inclusive até pelo próprio povo judeu, o povo de Deus. Mas é interessante, quando Jesus vem, e aí ele traz a graça, e aí vem o complemento realmente, que os ensinamentos de Jesus, você vê que ele não quer ali derrubar o Império Romano, ele fala, se você tomar um tapa na sua face, vire a outra. Ele fala de amor, ele fala de misericórdia, que é a misericórdia que trunfa no juízo. E o que aconteceu? Por volta do ano 600, quando o cristianismo vai para a Europa e deixa ali o Oriente um pouco abandonado, vem Maomé, que ele vai ser um tipo de Jesus, que como Jesus é para a gente, ele é para os muçulmanos. E você vai perceber realmente que o ensinamento dele continua nessa linha do Antigo Testamento, da força, da violência. Tem textos do Alcorão que vão dizer o seguinte, que as árvores, as pedras, elas vão denunciar se tiver um judeu atrás dela. E quando elas denunciarem, você tem que ir lá e matar o judeu. E a ideia passada no Alcorão é realmente de levar esse ensinamento deles, tanto de uma forma política, religiosa, na força. Imagina só um testemunho de Jeová bate na sua porta, aí você ou não atende, ou você diz que está ocupado, e ele vai embora. Mas se fosse ali um islâmico radical, ele vai puxar uma faca, ele vai te obrigar a você aceitar a fé dele. Então, querendo, a gente tem que admitir que o objetivo final é realmente levar, eles querem levar o ensinamento da lei do Alcorão para todas as nações. Eles têm esse objetivo, e é na força. Porque Maomé não tem esse princípio de Jesus, que dá a liberdade à pessoa de decidir. E se a pessoa não quiser, vai seguir a sua vida. O que o pastor está dizendo é muito interessante, porque existem os críticos do cristianismo, tentando colocar panos quentes sobre os lãs, e dizem assim, ah, mas a Bíblia também está cheia de texto de matança, de vingança, e de coisas que também podem ser levadas para um radicalismo cristão. Acontece o seguinte, mesmo no Velho Testamento, como o pastor citou, quando há esses textos que nós vemos assim, está dirigido a pessoas específicas. Por exemplo, quando o Davi diz no Salmo 58, o Senhor quebra o dente deles, quebra os seus maxilares, ele está falando dos seus inimigos deles, Davi. Ele não está proclamando isso para todo mundo. Enquanto que o Islã faz diferente. Eles proclamam a jihad, que é a guerra santa. E essa guerra santa é contra todo o infiel, e infiel é todo aquele que não é do Islã. Portanto, é contra toda a humanidade, não islamita. Então, dizer, só uma pessoa muito tola vai achar que o Islã é uma religião pacífica, como alguns tentam vender. Então, qualquer extremismo, qualquer tentativa de extremar um texto que fala de uma guerra santa, pode gerar ali no coração de uma pessoa um desejo de vingança contra todo aquele que não faz parte do Islã. Agora, é bom lembrar que o terrorismo em si, ele não tem que necessariamente estar ligado a nenhuma religião. Ele pode estar ligado a uma ideologia, como os comunistas, como sempre fizeram no tempo todo. Como eles sempre mataram e mataram milhões o tempo todo, e não envolvia religião nenhuma. Até porque o comunismo é essencialmente ateu. Então, o terrorismo não tem necessariamente ligação com religião. Nem todo terrorista na história foi muçulmano. Basta a gente lembrar do IRA, que era o exército revolucionário irlandês, que era um grupo terrorista católico na Irlanda do Norte. E o objetivo dele não era a propagação do catolicismo, era a reunificação da Irlanda dividida entre a Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul. Entre católicos e protestantes. Católicos e protestantes, mas o objetivo não era proselitismo. O objetivo não era a expansão do catolicismo. Era uma questão política, mas o grupo era essencialmente católico. É porque para eles está misturado, né, professor? Mas essa combinação não é talvez mais explosiva? Combinar religião com ideologia? Exatamente. Sim, claro. Terrorismo com ideologia e religião. Ah, mas aí você juntou a fome com a vontade de comer. Não resta dúvida. Agora, a questão específica do ISIS, do Estado Islâmico, eu acho que a religião é um pretexto. O que eles querem é o poder. O verdadeiro objetivo é o poder. É criar um califado. Aonde que a religião é o pretexto para justificar as suas ações. Não é um objetivo em si. Ele pode ser até um objetivo mais periférico. Porque no fundo, no fundo, o que eles querem é tomar o poder. É criar um Estado, uma nova nação sobre esse império, sobre essa visão radical do Islã, mas não é propriamente o evangelismo, né? Evangelismo, entre aspas, transformar os outros em adeptos da fé, da fé muçulmana. Mas eles não têm um sonho, até desculpa, eles têm um sonho religioso, tá? Independente da questão do poder, que é destruir Israel. O grande, quando você vai, por causa das profecias que há no Alcorão, eles têm essa promessa, né? Da maneira de ver deles. E assim, eu acho que tudo que eles expandem, um objetivo que vai vir depois disso tudo, né? A conquistou, parte do Iraque, parte da Síria, aí está pensando a Arábia Saudita, e a ideia é cercar Israel. Não, se eles puderem destruir Israel, não tenho dúvida, mas observe o seguinte, até o momento não teve por parte do Estado Islâmico nenhum ataque em Israel. Se o objetivo deles é destruir Israel, pelo menos até agora não fizeram isso. Eles estão atacando o Ocidente, estão medindo força, porque o objetivo é um objetivo de tomada de poder, que se esconde por trás de uma religião. Pastor, me permite interromper? Eu acho que o maior exemplo disso é o Irã. O Irã era um país relativamente democrático, e eles conseguiram usar a religião com argumento de corrupção, e ela tomou o poder. Simplesmente, absoluto. Mas começa por uma questão política, porque o Chá Reza Paleve, quando ele foi derrubado em 79, e o Ayatollah Khomeini tomou o poder, o motivo não era naquele momento em si religioso, é porque havia uma corrupção enorme, e isso era patente. E o que acontece? Aí entra a questão da religião, Por quê? Porque o Irã, dentro das nações muçulmanas, ele era bastante liberal. E aí entra agora o poder religioso, o Ayatollah Khomeini, que estava até então morando em Paris, volta, porque de Paris eles comandaram a revolução, a revolução iraniana. Ele havia sido exilado. Exato, ele estava exilado. Então ele volta, e aí impõe essa visão mais radical, essa interpretação mais radical do Irã, e transforma o Irã no que a gente conhece hoje, um país de sombras. E aí sim, a junção da religião, mas o objetivo de tomada do poder. O argumento foi religioso. Sim. Mas o ponto final era tomar o poder. Tanto é que o Irã, depois que tomou o poder, acalmou. A gente não ouve aquilo que se esperava, uma destruição entre eles, né? Não, não. Tinha o poder na mão, acabou. Até o momento. Vamos para o break. Daqui a pouco a gente volta, lendo ainda a pergunta dos telespectadores. Olha aqui, ó. Aqui tem uma telespectadora que fala, super edificante, o debate de você, sou evangélica, eu vou casar com um homem que não compartilha a mesma fé. Embora ele conheça a verdade e vai na igreja, ainda não entregou a sua vida a Jesus. Sei que eu posso pagar algum preço, julgo desigual, mas o que eu posso fazer se eu o amo? Obrigado pela palavra. Vamos falar rapidamente sobre isso, sobre outras perguntas que estão bobando também. Uma coisa que eu quero abordar é o aborto, de novo, se está se tornando no Brasil mais um debate aberto e eu quero falar um pouco sobre isso também no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.